Fala aí galera, aqui quem fala o Void, estamos de volta com esse assunto aqui chato da internet limitada, né, porque nós começamos essa briga, agora temos que ir até o final. E galera, antes de começar, né, eu gostaria de avisar que eu gostaria de ter feito esse vídeo há dois dias atrás, mas eu não tive tempo, né, não tive tempo por causa do anúncio que saiu há pouco tempo aí no canal, e eu tive que preparar aqueles vídeos extras pra fazer as séries daquele jeito. Certo, então galera, pelo que a gente sabe, a Anatel tá proibindo as operadoras de fazer aquela palhaçada, né, de limitar, mas não acho que a briga ainda acabou, né, eu queria ter gravado isso aqui muito antes, mas o que eu temia foi o que aconteceu, né, aí a Anatel vai impedir, né, que as empresas coloquem o limite, mas não tá falando nada de preço, ou seja, ainda existe um cartel no Brasil, e esse cartel ainda pode se organizar pra ferrar o consumidor. Se uma porta tá fechada, eles vão abrir outra, e a porta agora vai ser o preço, eles vão falar. Não, não sei se eles vão falar, né, mas é muito possível que eles cheguem, ó, vocês podem ter internet limitada, então, mas vocês não se importam de pagar mil reais por mês por isso não, né? Não? Então tá. Você se importa? Problema seu, a gente não tem concorrente, então você vai ter que encarar isso, vai ficar sem internet. E é mais ou menos isso que eles estão dando a dica de que pode, né, muito provavelmente acontecer, né, pedir limite da internet fixa pode elevar ao preço do serviço, diz a Anatel, né, aí tá, blá blá blá, um monte de coisa aqui, eu vou deixar o link da notícia aí na descrição, e galera, não pense também que a Anatel está vindo ao seu resgate, né, como eu falei no vídeo passado, ela não está. O que tá acontecendo é uma puta de uma pressão popular, né, somos nós, né, eu, você, principalmente você, eu sou só um mané, o mais importante é que tá escutando o mané falar e tá, né, se mobilizando por causa disso. Então vocês que estão fazendo aí a Anatel se sentir pressionada e os cartéis se sentir pressionados, e o governo te falar, ó, se a gente tomar uma posição contrária a essa puta mobilização, a gente vai ter uma posição impopular. Então como a gente gosta de comprar voto, a gente gosta de voto, a gente não pode ter essa posição. Então o governo se sente mobilizado porque vocês estão se mobilizando. Sem vocês o governo não faz merda nenhuma, como não fez antes, né, de esse assunto se tornar popular. Galera, o canal Morgatório do Pássaro fez um puta de um vídeo aqui muito bom falando aí, ó, que justamente o problema é a Anatel. Ele vai comparar ali com, eu não vou dar play aqui porque pode dar problema de direitos autorais e tal, mas ele compara ali com Portugal, compara com outros países, né, com o Japão, e fala, ó, a Anatel, né, Anatel não, só as empresas de banda larga do Brasil não estão seguindo os padrões nacionais, como eles dizem, ou internacionais, né, como eles dizem que estão seguindo. Isso é uma puta do lorota, existe ainda assim internet ilimitada, e como alguns outros canais, né, falaram, internet ilimitada, por si só, não é um problema. Vamos supor que você paga 300 reais de internet aí pra ter 25 mega, o que é um pouco, né? Tá, mas você é um cara que usa muito, muito casualmente. Você só gosta de ter a velocidade pra você não ficar esperando 5 horas pra fazer um download de jogo, mas as vezes que você faz um download são muito, muito raras, né? Aí seria interessante pra você ter um pacote que está abaixo do preço, não que o preço do ilimitado tem que aumentar, pra você falar, ó, eu só quero 200 gigas por mês, então tem como você baixar o preço do pacote? Aí a empresa fala, beleza, aí você compra aí, sei lá, 50 conto, uma internet aí com 25 mega de download, mas tem um certo limite. É ruim? Não é ruim, cara. O limite pode estar ao nosso favor, pode ser uma opção extra, mas o jeito que eles estão fazendo, eles estão querendo cortar a nossa internet pra vender adicionais que estão, assim, muito, muito fora do que o usuário, né, precisa. Nos outros países, por exemplo, o próprio Maro aqui fala que a maioria dos países, né, onde existe limite de internet, os preços de pacote começam a partir de 500 gigas. O nosso mais alto é de 130, muito pouca gente vai ter 130 gigas. A maioria vai ficar lá por volta de 40, 50 gigas, que não é bosta nenhuma, é 10 vezes menos. Se fosse duas vezes menos, já ia ser ridículo, né? Como a gente está falando de 10 vezes menos, cara, não tem o que falar, né, ridículo. E, galera, eu não vou falar pra vocês fazerem isso, porque eu não sei quais são as repercussões legais disso, né, mas eu vou falar, cacete, tá lagando aqui, eu vou falar que o canal do Contente, você pode não gostar do Contente e tudo mais, mas uma coisa você sabe, o cara é da internet, ele está investindo na internet, ele está querendo transformar a internet em uma TV, e ele está do seu lado. Se você está a favor da internet, você pode saber que esse cara está do seu lado, né, esse é o cara que vai defender a internet de um modo geral. E ele deu uma dica aí num vídeo que ele ficou muito puto, né, ele deu uma dica pra vocês falarem, ó, se eu não tenho nada pra fazer no fim de semana, né, tô meio entediado, tô esperando aí o almoço sair, e não dá pra entrar no jogo, ele colocou uma certa lista de e-mails, né, de várias empresas aí, e-mail suporte de funcionário e tudo mais, que vocês podem, sei lá, passar uns 800 milhões de e-mails pra cada um deles, né, às vezes você está entediado, você pode fazer um negócio desse. Então, eu não estou falando o que você deve fazer, mas tem a oportunidade aí, eu vou deixar o link também do vídeo do Contente, até vocês dão umas views pra ele, vocês suportam aí, né, vocês dão apoio pra causa que ele está lutando também da internet ilimitada, já ajuda ele só de vocês estarem clicando no link, certo? Ele também está falando aí pra você colocar umas hashtags e tudo mais, dar uns spam nas redes sociais e tudo mais, por que não, né, mostra que a gente está indignado. Então, novamente, se você acha que o Contente é uma pessoa polêmica, que você não gosta dele, ou que você gosta dele, cara, tanto faz. O importante aqui é mensagem, o cara está dando aí uma avenida aí pra vocês protestarem. Se vocês quiserem fazer um certo ativismo na internet, façam, né, está aí a dica. Vou deixar tudo isso aí na descrição, por enquanto é só, valeu e falou.